E aí meus amigos, hoje nós vamos aprender a descobrir o código da placa da lavadora Eletrolux, tanto a placa de potência quanto a placa interface. Galera, a primeira coisa que a gente deve saber é o modelo da lavadora, que fica nessa etiqueta aqui, o modelo da lavadora é LT10B, e o PNC da lavadora, galera, é esse número de baixo aqui, 913514949, 913514949 Essa informação, galera, que a gente precisa se a gente for comprar a placa na internet E na placa também tem o código, nós vamos desmontar aqui, para saber onde fica o código da placa da lavadora. É bem fácil, galera, não tem muito segredo, mas às vezes, quem não tem costume de mexer com a lavadora, fica em dúvida na hora de comprar a peça. Vamos tirar essa tampa aqui de trás, esse modelo de lavadora, não precisa da gente tirar a tampa, a gente pode inclinar a tampa para cima. Aqui na frente, a gente puxa o dispense de sabão, enfio os dois dedos aqui dentro e puxo para frente. Vai dar um estalo, tem a trava só saindo da capa da lavadora. Do outro canto a mesma coisa, puxa para frente e sobe. Aqui, galera, a tampa está quase solta. O código da placa interface é aqui embaixo. Marca que a gente precisa é esse código aqui. O código da placa interface é 64503063. Entendeu, galera? É 64503063. Aí, galera, o principal código é esse aqui. Essa placa interface serve na maioria das lavadoras Eletrolux. Agora, a placa de potência geralmente ela serve só em uma lavadora. O código fica aqui embaixo. Vamos tirar o botão, vai ficar mais fácil. Tira os dois parafusos, chave aqui embaixo. Tá vendo aqui, galera? Ó. O código dessa placa é esse aqui, ó. Setenta e vinte, trinta e e quatro, quinze. Aqui é o modelo da lavadora LT10B, mas o mais importante é esse código aqui de baixo, ó. Setenta e vinte, trinta e quatro, quinze. E outra coisa, galera. Essa placa, ela serve na lavadora paura cento e vinte e vinte e vinte e sete colocar na 110 e tem que vim cá emendar novamente o soldar que seja mas não pode ficar separado ela vai ter trabalhando 220 no 110 é só deixar do jeito que vem de fábrica beleza galera na hora de parafusar é bem simples só encaixar a placa novamente aí galera se não tem o código da da placa tá sem o código a gente pode procurar pela etiqueta aqui a gente vai procurar pelo modelo da lavadora e o pnc e é o esse número de baixo mas se tiver o código da placa já é melhor pesquisar pelo código da placa é mais rápido para comprar mecanismo também galera é bom a gente saber o modelo da lavadora para não comprar o mecanismo errado e aí e aí em caixa primeira parte de cima vem de baixo para cima aperta depois dessa e aí e aí é isso aí galera hoje nós aprendemos como descobrir o código da placa da lavadora na hora de fazer a compra beleza guerreiros até o próximo vídeo e aí e aí e aí